Há 30 anos no Brasil, o grupo 5 a Sec lidera o segmento de lavanderias. Agora você vai saber como a 5 a Sec e sua marca mais recente, a Lava Pop, trazem expertise e acessibilidade para democratizar o serviço no mercado. No Brasil, de 4 a 6% da população ativa utiliza o serviço especializado de lavanderia. Na Europa, esse número chega a 35%. Isso somado à falta de tempo e os custos de lavar roupas em casa tornam as lavanderias um mercado promissor. Por que lavanderia pode ser algo atrativo ao consumidor? Fazendo as coisas, eu descobri que a economia em relação a lavar em casa ou em uma lavanderia profissional pode chegar de 30% a 35% dependendo da constituição familiar. O Fábio é presidente e franqueador master da 5 a Sec no Brasil. Desde 2016, tem promovido mudanças que têm alavancado a marca no país. Eu cheguei na marca em 2016 justamente com a missão de fazer um giro de 180 graus na marca do que ela vinha executando até então com muito êxito, diga-se passagem, mas ela precisava dar um novo up. E nós começamos desde remodelar o próprio negócio, mas trabalhando também dentro da franqueadora num estilo de governança diferente. Entre as mudanças realizadas desde a chegada do Fábio, estão a criação de novos modelos de negócios e implantação de novas tecnologias. Isso fez com que a marca crescesse muito nesses últimos anos. Então, a criação de um modelo express para cidades menores, um modelo hub, onde você trabalha com dois franqueados dividindo uma mesma cidade, um modelo de autosserviço, foram modelos importantíssimos para que nós crescêssemos e aumentássemos a rede nesses anos. De 2020 a 2022, um estudo feito pela Cinco Asec fez surgir a Lavipop, uma marca que tem democratizado o acesso às lavanderias. Uma marca democrática, tanto para o público final, consumidor, quanto para o investidor. Hoje nós temos a oportunidade de inserir no mercado de lavanderia, ser o empreendedor dono do seu negócio, com investimento a partir de R$ 150 mil. Franquias tanto da Cinco Asec quanto da Lavipop, os franqueados contam com toda a equipe e expertise de mais de 30 anos do grupo no Brasil. Nós temos 56 anos de mercado, completamos esse ano 30 anos no mercado brasileiro, e a gente continua se destacando por quê? Porque é uma franqueadora que dá todo o suporte para o investidor, além da segurança. Então, os resultados e a história falam por si. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto